E sejam bem-vindos de novo e novamente pra mais um vídeo aqui E hoje eu vou dizer pra quem eu tiro e pra quem eu não tiro o chapéu E eu só queria dizer pra vocês que eu gravei esse vídeo inteiro e o áudio tava uma porcaria E eu tive que regravar tudo de novo, já são 8h30 e eu tô atrasado, mas vamos embora pro vídeo E as pessoas hoje aqui que mandaram lá no direct, que eu mandei uma mensagem no direct Pedindo que as pessoas comentassem artistas, influenciadores e artistas Pra eu poder dizer se tiro ou não o chapéu E o pessoal mandou aqui, mandaram 16, mas já tirei Que um era Lidiane, eu não quero falar sobre Lidiane no meu vídeo Mandaram Eduardo, que Eduardo é Diva Depressão, Edu Depressão Não tiro o chapéu pra Eduardo Camargo Porque por nes motivos aqui no canal já falei muito pra vocês Tenho vários motivos pra dizer aqui pra vocês Mas já disse em alguns vídeos, volta com os vídeos e vai lá assistir Vamos agora pra Fih, Fih é outra figura Fih é uma pessoa muito educada, consegue ser super educado Consegue conversar, andar pelos lugares, andar pelos meios E tratar as pessoas como gente Natalinelli, Natalinelli é a que não deve ser nomeada Igual o Voldemort do Harry Potter, você não tem que falar o nome dela A Natalinelli eu não tiro o chapéu pra ela por nes motivos Então vocês já devem saber os motivos pelo qual eu não tiro o chapéu pra ela É impossível tirar o chapéu pra essa pessoa Blogueirinha, Blogueirinha eu acho uma pessoa maravilhosa Eu só tive contato com ela presencialmente uma vez só Foi no aniversário dela que eu fui E lá ela me recebeu super bem No meio de tantos influenciadores Talvez ela achasse que eu era alguém que tava viralizado no TikTok E ela acabou me dando essa atenção Tão bem Mas não, ela foi uma pessoa super simpática E perceba que Blogueirinha não vive agarrada Na casa desse pessoal dessas bolhas Que a gente acompanha aí Da bolha da DiaTV Que foi praticamente o que todo mundo mandou No meu direct pra eu falar sobre essas pessoas Mas a Blogueirinha eu super tiro o chapéu Super gente boa Super... Lorelai Fox No caso o Danilo, né? Eu posso falar mais do Danilo Porque Lorelai Fox É quando ele se transforma No personagem E eu nunca conversei com a personagem Então eu tiro o chapéu pra Lorelai Nunca me fez mal Apesar de Pessoas chegarem pra mim Ai, a Lore falou que você era um sem noção Se ela disse que eu era sem noção Ela teve o motivo dela pra achar que eu era sem noção Só chegou isso até mim Nos meus ouvidos Então tá tudo certo Cada um tem uma percepção do outro como quiser Mas eu tiro o chapéu pra ela também Rafa Dias Finalmente chegou aqui o nome da pessoa Que é o dono da DiaStudio Eu não tenho por que não tirar o chapéu pro Rafa Dias Não tem nada Motivo especial pra não tirar o chapéu pra ele Tá lá rico e maravilhoso Então super tiro o chapéu Uma pessoa empreendedora que tá super dando certo Karen Bachini As pessoas amam a polêmica E mandam pra mim os nomes Todo mundo da DiaTV E Karen Bachini que não faz mais parte Da DiaStudio, né? Então a Karen Bachini Eu super tiro o chapéu pra ela Apesar de toda a polêmica Que foi criada em cima dela Eu acredito que essas polêmicas Não foram causadas Por aquela historinha da ex-funcionária dela Eu acho que teve uma pessoa regendo Esse cancelamento dela Não sobre o cancelamento em si Mas a saída dela da Corrida das Blogueiras Porque ela não saiu da Corrida das Blogueiras Simplesmente por causa do cancelamento Ela saiu da Corrida das Blogueiras Por umas informações Mais sorrateiras Que uma pessoa Deixa eu ver como é que eu falo Que uma pessoa Soltou para outros Que virou uma bola de neve Até ela ser expulsa Do Corrida das Blogueiras Supostamente Samira Close Como eu já falei nos vídeos anteriores Samira Close Era uma pessoa maravilhosa Muito bem Me recebeu muito bem E então eu super tiro o chapéu pra ela Fui pro aniversário dela Um super evento que ela produziu E eu achei ela super bacana também Apesar de que outras pessoas Fizeram umas fofoquinhas Fizeram a intriga Onde não existia uma intriga Como eu já contei aqui no canal A Samira pode ter caído Nesse entendimento que a outra pessoa falou E meio que se afastou Mas tá tudo certo Ela continua tirando o chapéu pra ela Eu acho ela uma profissional muito esforçada Jonas Maria Eu não sei por que Tascaram o Jonas Maria aqui Pra eu comentar Porque eu não tenho nenhum contato com o Jonas Na realidade eu já vi ele duas vezes Em dois eventos E conversei bastante com ele Mas eu não tive nenhum tipo de convívio mais Apesar de que eu vi mais Jonas Maria Do que Samira Mas o Jonas é uma pessoa normal É o marido de Nathalie Neri Teve uma situação sim Que aconteceu uma mini treta Uma coisa que aconteceu na gravação Do Chiquinique Do vídeo lá do Chiquinique Enquanto a gente não tava gravando Teve uma situaçãozinha pouca Mas mesmo assim Continua Tirando o chapéu normal Não fede Não cheira pra mim Porque eu não tive Muito contato assim Mas eu tiraria o chapéu Não tenho nada contra E mesmo se eu tiver Alguma coisa contra Ele continua lá Lindo, maravilhoso Vivendo a vida dele Bielo Bielo Tascaram o nome de Bielo aqui Bielo é uma pessoa maravilhosa Super bem Me recebeu em São Paulo Muito Aconchegante A forma como Ela trata as pessoas Sabendo que eu não tinha Que eu não tinha Número nenhum Que eu não era influenciador E mesmo assim Me recebeu muito bem Fazia questão de falar comigo E eu acho uma pessoa fantástica Você receber as pessoas E não agir como se você fosse A própria Madonna Com o nariz em pé E andar se achando poderoso Rico A Bielo também Super maravilhosa Super rica lá Na cobertura dela Riquíssima Grandes festas E eu lá na festa dela Sendo recebido na casa dela Muito bem E quando tinha os eventos também Que ela me encontrava Ela super educada Falava comigo Então eu tiro vários chapéus Chapéus Pra Bielo Suzana Vieira Do nada Tascaram Suzana Vieira Na minha lista Apesar dos pesares Que as pessoas falam muito mal De Suzana Vieira Também Mas eu super tiro chapéu pra ela Ela é um ícone Da televisão brasileira Ela entrega muitos memes Tem umas coisas Umas polêmicas Da forma como ela trata as pessoas Que lembra muito O que eu reclamo Desses influencers Que são o rei na barriga Teve um A Paixão de Cristo Aqui Onde ela é Maria Na peça de teatro Que é o ar livre E ela Teve um acidentezinho Que um galho da árvore Porque é tudo vegetação natural Na peça Que é gigantesco local Que é o maior teatro Ao ar livre do mundo Se não estou enganado É Nova Jerusalém Que fica aí em Fazenda Nova É uma coisa aí Aqui em Pernambuco E Suzana Vieira Feriu o olho E falaram pra ela Que ela iria Pra o melhor hospital Do Caruaru Ela surtou Ela Que melhor hospital Do Caruaru Eu quero pra uma capital Um lugar que tem Os melhores médicos Subestimando O Caruaru Uma cidade do interior Com os melhores médicos De qualquer forma Foi o desejo dela E ela foi Não sei se ela foi de helicóptero Não sei se jogaram Um jatinho nas costas E botaram ela lá dentro Mas aí ela foi Ajeitar o olho dela Pra ela não apresentar A peça com a olha Cantor Rodriguinho Do nada também rolou Um cantor Rodriguinho E o cantor Rodriguinho Era uma pessoa Que eu super gostava Da banda do Os Travessos Meu querubi Eita Minha tatuagem aparecendo Aí Essa aqui é uma nova tatuagem Que ainda não postei Lá no feed Que eu vou postar a tatuagem Depois vocês vão lá Vão olhar Me dar um like lá Ajudar nos likes Nos comentários Rodriguinho Depois que entrou No Big Brother Deus me livre Eu vi que era uma praga Uma pessoa chata Insuportável Todo mundo viu Então Rodriguinho Não tira o chapéu Xuxa Por que não tirar o chapéu Pra Xuxa Xuxa Ela trabalhou Pra minha mãe Minha mãe saia Pra trabalhar E deixava eu Com o Xuxa A manhã inteira Na Rede Globo O Xuxa cantando Botando desenho animado E eu em casa Assistindo Era a babá Dos anos 90 As crianças Ficavam em casa Assistindo televisão Enquanto os pais Trabalhavam Então eu não tenho Por que não tirar o chapéu Pra minha babá Era Xuxa Meneghel Virgínia Jogaram a Virgínia Aqui Eu não sei nem O que a Virgínia faz Eu sei que ela existe Que é a esposa Daquele Zé Felipe Do Leonardo lá Mas eu não acompanho Virgínia Eu não sei o que ela faz De bom O que ela faz De ruim Sei que Eliana Saiu do SBT Parece que teve uma treta Porque a Virgínia Estava ganhando muito espaço E a Eliana Não estava ganhando espaço Aí parece que teve Um rolo aí Mas eu não tenho nada A dizer de Virgínia Nem de bem Nem de mal Mas para não dizer Mais nada Além disso Eu digo Posso tirar o chapéu Pra rainha do marketing Atual Que vende Até se não prestar Uma coisa Vende milhões Porque todo mundo compra Ela peidar Num saco Botar pra vender Dizer que faz bem Pra o pulmão As pessoas compram Porque ela tem Seguidores fiéis Ismail No final de contas Jogaram o Ismail Aqui na bola Mesmo o Eduardo Camargo O pessoal do Diva Depressão Massacrando o Ismail Mas na realidade O Ismail tem culpa No cartório Porque o Ismail fez Um vídeo lá Dizendo que era O maior vídeo De todos os tempos Que não tinha como Ele não entrar No Corrida das Blogueiras Por causa desse vídeo E ele fez um vídeo No Youtube E soltou ao mesmo tempo Que o Que o do Diva Depressão Fazer um reagindo As melhores inscrições E no vídeo dele Ele dizia Que sabia Que eles não iam reagir O vídeo dele Que eles não reagiram O vídeo dele E na realidade Eles tinham reagido Não sei Teve um desencontro De informação Que acabou O Ismail Queimando a largada Mas como O Ismail Também era uma criança Que estava acabando De sair da fase Da infância Edu também Não ficou pra trás Ficou com birra E ficou dois bicudos Se batendo No final das contas O Ismail Saiu ganhando Que hoje O Ismail Tem uma visualização Muito maior Do que o canal O Diva Depressão Já é consolidado Há muito tempo Então no final das contas Tira o chapéu Pra Ismail Porque é esforçado Igual A Melody Foi esforçada Pra chegar No nível De Anitta Não chegou No nível De Anitta Mas no caso Ismail Chegou no nível De Diva Depressão Por aí Não posso nem dizer Que chegou no nível De Diva Depressão Porque talvez Ele não feche As publis Que a Diva Depressão Fecha Que são publis Milionários Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Eu falei meio correndo Porque esse vídeo Já foi regravado Duas vezes Com um erro No áudio Que vocês também Estavam reclamando muito Eu não achava justo Eu entregar hoje Novamente Um áudio muito ruim Então após consertar Eu fiz uma live Uma live não Uma chamada de vídeo Com uma pessoa Que fez toda A distância aqui E super funcionou Então espero Que vocês tenham gostado E do meu esforço De trazer um áudio melhor Pra que vocês escutem A voz Com mais qualidade Então o vídeo Foi esse E até amanhã Ou até segunda-feira Ou até o próximo vídeo